Estamos de volta com o programa Meio de Campo na tela da TV Unifev, exibindo o troféu de campeão aqui da Copa AME, da Escolinha de Futebol da ABB, recebendo aqui todo o elenco, aliás não todo, ficou faltando alguns integrantes da equipe sub-10 e sub-12, mas está representado aqui e também a gente bateu um papo no primeiro bloco com o Marquinhos, que é o técnico e recebendo também o Renan, que é o auxiliar técnico das equipes, falando dessa conquista, dessas conquistas da equipe aqui, levando o nome de Votoporanga para toda a região. Deixa eu fazer uma enquete aqui, fazer uma pergunta para os nossos entrevistados. Tem algum corintiano aí ou não? Levanta a mão se tiver. Dois? Tem mais aqui? Três? Quantos tem aí? Três? Quatro? Ah, apareceu mais um aqui. O que acontece? No domingo, o Corinthians comemorou, fez o aniversário do título mundial, o título mundial vencido contra o Chelsea. E a gente tem um material especial e um material exclusivo da TV Corinthians, vamos exibir aqui na tela da TV Unifev, uma reportagem relembrando, eu acho que Libertadores, esse Mundial foi o momento mais emocionante, né, Renan, do corintiano? Ah, vixi, até hoje eu levo. Aquele gol do Guerreiro. Foi que dia lá é inesquecível, né, para todo mundo. Então vamos reviver esse momento aí. presente, viu, por você não falar que a gente é só palmeirense aqui no programa, que só puxa para o lado do Palmeiras. Presente nosso de final de ano para todos os corintianos telespectadores do meio de campo. A nossa saída do Brasil para o Mundial, do CT até o aeroporto, quem viveu aquilo viveu, quem não viveu, dificilmente viverá outra realidade como aquela. Eu acho que a nossa saída aqui já foi de um time campeão. Acho que a torcida passou muita confiança para nós, jogadores, na saída. E hoje, lógico, eu lamento de não ter ido participar daquela invasão corintiana no Japão, aquela saída e chegada aqui em São Paulo. Um mar de pessoas, né, tudo parado, voos atrasados, a gente não conseguiu chegar no aeroporto, nós descemos do ônibus para saludar toda a torcida. Foi algo espetacular. Já saímos daqui com uma energia de campeão. Amigos da Rede Globo, falamos ao vivo, em definitivo, na cidade de Toyota. Nós escutamos do Danilo uma coisa que eu guardo até hoje, que ele falava que a semifinal é muito mais difícil que a final, porque a final de Mundial você transfere a responsabilidade para o clube europeu, né. O importante era o primeiro jogo, que se a gente não vence o primeiro jogo a gente não estaria na final. Então, passando, é o primeiro jogo. Com certeza o Tite ia montar a melhor equipe para enfrentar o Chelsea. Jogou direto para a área, tentou o Danilo, subiu, passou por ele. E a chance é Guerreiro! Nosso primeiro jogo foi um jogo bastante duro, né, preocupante, né, porque, obviamente, não participar da final talvez seria uma grande decepção para todos os brasileiros, para nós, corintianos, para todos que estavam lá. Conseguimos passar bem e fomos para o Chelsea. Cara, eu acho que o grupo, a maneira como a gente jogava, né, era compacta, difícil de tomar gol. Então, a gente chegou muito confiante, na verdade, né. É, óbvio que era um jogo difícil, a gente sabia, principalmente, que o primeiro jogo seria fundamental, né. E foi com esse objetivo que a gente foi para lá. Fazer o nosso melhor, não deixar nada para depois se arrepender. E a gente acreditou que era possível o título desde o começo. Voltou no Douglas, não vendo a posição do impedimento, não. A enfiada de bola para a área, olha o Corinthians chegando, olha o gol! 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 Gol! O gol do Corinthians! O espírito da nossa equipe, o estilo que nosso time estava propondo, jogando o jogo, querendo o jogo, de disputa, de respeitar no limite correto. Não aquele respeito de demasiado. Não, eu estou jogando com você aqui, amigo, e nós vamos dividir junto a mesma posição ali, nós vamos ver quem é melhor. O Douglas terminou o ano melhor do que eu, que eu terminei no banco. A fase do Douglas era a melhor. Mas eu continuei trabalhando, me dedicando, e eu sabia que a oportunidade ia aparecer. E na final, o Tite acabou me convidando para ir para assistir o jogo. Até não iria, mas acabou me convidando. Acabei assistindo o jogo do Chelsea. E voltando para o hotel, ele falou que eu iria começar a partida para ajudar o Alessandro a marcar aquele lado, que era um lado muito forte. E graças a Deus eu entrei muito concentrado e pude ajudar a equipe. E eu falava para os atletas e conversei muito com eles, e eles, pela experiência que eles tinham, não tinham nenhuma novidade, era igual. E o nosso time estava muito bem preparado para poder assumir e ganhar um título como aquele. E eu lembro no vestiário também o pessoal do Chelsea um pouquinho até com soberba com relação ao Corinthians, e aquilo ali, sem dúvida nenhuma, incentivou a gente dentro de campo. Eu acho que quando, no primeiro tempo, o Cássio defende uma bola com as pontas dos dedos, que foi um chute que eu acabei vendo o gol, ele conseguiu tirar, e eu falei que ali não tinha como a gente perder. E você olhava dentro dos olhos de cada um e via que todo mundo queria vencer. Prova disso foi o gol, né? Que todo mundo tocou na bola. Foi um gol que jamais a gente vai esquecer, e deu essa alegria para a torcida. A bola vem por baixo, o toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora. Danilo limpou o pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 olha o gol. O Carlos estava muito concentrado, a equipe estava concentrada e no final ali eu não estava enxergando mais nada, só esperando o apito final e graças a Deus aí conseguimos o título tão esperando. No apito final, cara, quando você, eu estava no campo já, você vê aquela torcida corintiana lotado no estádio, gente chorando ao redor, nós ali, olha cara, é difícil descrever realmente o que nós sentimos, mas foi sem dúvida nenhuma algo que vai ficar gravado não nas nossas memórias, mas sim dentro dos nossos corações sem dúvida nenhuma. Isso é uma emoção gigantesca, acho que é o principal título de todos que estavam naquele momento lá, a gente só vai acabar dando valor mais para frente quando for comemorar 10 anos da conquista, 15, 20, enfim, mas a gente sabe do tamanho da conquista, da grandeza que foi e sem dúvida nenhuma ser campeão mundial no Corinthians é totalmente diferente. Para mim é inesquecível porque, como eu fui para Roma, no dia do jogo da final eu estava jogando também, então eu lembro que o jogo começou um pouquinho antes, então eu fui com o meu tablet, né, acompanhando o jogo, chegamos no estádio, comecei a me trocar e olhando aqui, vamos para o aquecimento, deixei o tablet ligado, voltamos do aquecimento, eu olhando ali e fui para o jogo. E toda hora eu olhava para o banco, tinha os outros amigos brasileiros ali, vê quanto está, vê quanto está, vê quanto está. E quando acabou o jogo, que eu fui ver com o Corinthians do Campeão, foi maior felicidade porque eu acompanhei, né, aquele grupo ali e é um grupo que merecia realmente, merecia o mundo e realmente conquistar o mundo. Praticamente a equipe era a mesma, né, então não tinha por que eu ficar com o banco, pelo contrário, eu não participei porque o meu contrário acabou no meio do ano, mas sempre fui bem tentado aqui, a gente não renovei, mas saí tudo numa boa, graças a Deus. O Corinthians para mim é uma família que eu tenho muita admiração e respeito e o mundial, cara, eu torci, torci bastante porque são meus amigos, né, e é o clube que eu torço, é o Corinthians, não tinha por que ficar chateado, cara. Pelo contrário, fiquei muito feliz, mereceu e foi uma coisa inédita, fiquei muito feliz, comemorei bastante e o Corinthians mereceu realmente. O Alessandro, nós chegamos na Série B, né, e consequência, assim, nós fomos conquistando títulos e títulos até dar o título que era tão sonhado que era Libertadores. Consequentemente, vem a disputa do campeonato mundial e nós conseguimos fazer isso. Naquele momento que apita, a primeira coisa que veio na cabeça foi o dever cumprido e de dar toda essa alegria ao torcedor corintiano. Acabou! Primeiro campeão de clubes do Corinthians! Faça a pista, parceiro corintiano! Faça a pista porque o mundo hoje é preto e branco! Faça a pista porque o mundo hoje é um bando de loucos! Tá, então, acho que o maior título da história é do Corinthians, tem aquele de 2000, mas o pessoal fica contestando e tal, mas esse de 2012, né, não tem contestação. Foi campeão da Libertadores, ganhando o Boca Juniors, depois foi lá e ganhou do Chelsea. Tá, tinha o Felipe Luiz lá, o Davi Luiz, perdão, tava lá na zaga e tal, mas enfim, foi campeão Corinthians, méritos, parabéns e vou parar por aqui, né. Está chegando ao final do programa, eu gostaria de agradecer a presença de, mais uma vez, dos pais, né, que estão aqui no nosso estúdio. De vocês, viu, integrantes, garotos e a Isadora, integrantes da equipe, sub-10 e sub-12, os times que venceram os campeonatos, é a Copa AMI, as finais realizadas em Neves Paulista, no dia 9 de dezembro. E agradecer também a presença do Marquinhos, técnico da equipe, faz o trabalho há um bom tempo lá na ABB, que venha mais vezes o Marquinhos, está convidado, aberto o convite e fique à vontade. Deixar seu recado, comunicar, como é que o pessoal faz para ter acesso, conhecer um pouco mais da escolinha. Sim, a ABB, o clube abre as portas para que as crianças conheçam lá o trabalhinho, né. Nossos treinamentos são de quarta e sexta, e de garotos de 7 a 13 anos. E fico contente de estar aqui, esperamos voltar novamente. Eu agradeço a vocês do programa, e quem sabe ano que vem vamos trazer mais um troféuzinho para cá. O convite já está feito, já. Agradecer aos pais, né, Luciano, a força, né, que esse ano foi muito bonito, o conjunto que nós fizemos, a ajuda de todos, né. Conquistamos aí, com a ajuda de todos nós, todo pai, professores e principalmente as crianças, né. Beleza, Marquinhos, obrigado. E também, Renan, obrigado. Se quiser deixar seu recado também, fique à vontade. Então, é isso mesmo, agradecer a todos os integrantes do time, todos que não estão aqui também, a todos os pais presentes e os que não estão presentes também. E gostaria de deixar um recado, que quem não puder ir lá conhecer o nosso trabalho, entre na página do Facebook Escolinha de Futebol, ABC da Bola, que vai ter todas as informações necessárias lá. Beleza, tá aí, então, espaço sempre aberto aqui. Parabéns novamente pelo trabalho, a gente encerra aqui o programa meio de campo, mas não vai encerrar comigo não. Vamos encerrar, com a câmera aberta aí. Pedir para a garotada agora mostrar a medalha ali para a câmera. E aí, mas mostra com empolgação, gente. Aí, ó. E a gente volta aí, em breve, com o programa inédito na tela da TV Unifédia. E aí, ó. 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 E